Mais uma vez, obrigado, quero agradecer ao nosso convidado, né? Quem já me viu aí de manhã de cedo, já acompanhou a primeira palestra onde eu estava falando sobre a utilização do software de gráficas, né? E agora eu vou apresentar para vocês o BUM, que é a distribuição que eu participo da comunidade. Eu sou coordenador do BUM São Paulo, tá? Recentemente aí, graças a Deus, a gente está conseguindo levantar o time novamente. E então hoje eu vou apresentar para vocês o BUM. Quem é que conhece o BUM? Beleza, legal, bacana mesmo. Bom, antes de começar a apresentar o BUM, deixa eu fazer o BUM, vou chamar minha assistente, Paulo, por aí, por favor. Eu não vi esse filme de cozinhar, né, minha filha, hein? Pobre criatório. Bom, antes de começar, eu quero apresentar novamente aqui, dizer para vocês que a minha palestra é liberada de Criativo 11, então vocês podem me pedir que eu transmita ela para vocês, que vocês podem operar, pode fazer o modelo assim dela para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Mais um? Bom, quero começar aqui com o novo ano que começou, essa história de menos. Em 25 de agosto de 91, um estudante de informática lá em Helsinki, na Finlândia, ele mandou esse e-mail aqui, esse é o conteúdo de um e-mail que ele mandou para uma lista, de um sistema operacional que ele estava começando a desenvolver. Eu vou ler um pouquinho extenso, mesmo sendo curtinho aqui, mas nem um pouco extenso para eu ler, mas o importante é o que está aqui no final. Ele não tem nenhum código BUM e se possui um ETS de multitarela. Ele não é portável, usa as próprias fontes de 386, etc. Ele provavelmente nunca será compatível com nada ali nos discos da P, que era uma pesquisa, que era tudo isso que ele tinha na época. Isso em 91. Ou seja, nem o próprio criador, que nós estamos falando aqui do Rino de Cooper, ele tinha a ideia de que o Rino se pudesse um dia ser alguma coisa, para ele era apenas um hobby, alguma coisa que ele começou a desenvolver, porque naquela época era muito complicado você ter um computador, e ter um sistema operacional. Geralmente era uma máquina onde você tinha, junto com aquela máquina, um sistema operacional já feito especificamente para aquela máquina, então era complicado. Ele quis fazer uma coisa diferente, só que era um hobby. isso em 91. Bom, quero antes de falar desse cara aqui, falar para vocês o seguinte, houve recentemente aí, de uma maneira que eu achei até pejorativa, por conta de uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu admiro muito, eu acho que a atitude que ele teve foi incoerente com aquilo que a gente leva como filosofia de liberdade, de software livre, que foi o Richard Stallman, que é uma pessoa, para quem está ali no meio de software livre, deve conhecer ele. O Richard Stallman, ele é o responsável pelo projeto de Nub. Nub, que na realidade, quando a gente fala sobre qualquer distribuição Linux, que a gente fala de distribuição Linux, o Gundo, o Terora, a Debian, o próprio Vick Linux que foi apresentado aqui, na realidade, quando a gente fala Linux, é uma maneira alemônia da gente definir todo aquele conjunto como Linux. O correto é a gente utilizar a terminologia que no Linux. Quem é que usa Android? Então, na realidade, vocês estão utilizando Linux. Só que a gente fala, ah, eu uso Android no meu celular. Não é? É a mesma coisa que vocês levantarem de manhã cedo, e às vezes você está tomando lá um iogurte batalho, e a gente fala assim, ah, eu só levantei rapidinho, comendo malandinha e fui trabalhar, ou fui para a escola, etc. Então, quando tem que ir amanhã cedo, os homens aí vai fazer barba, o dia diz o quê? Ah, o portavar vai para o Gilete, ou então as mulheres desesperadas, quando brinca com a namorada, aí eu vou contar, o portavar é o impulso para o Gilete. Não interessa o que eu quero fazer o portavar, é uma alônia do garante lá, não é? Só que a gente utiliza essas terminologias e ficava pegando, não é? No caso do Linux, também aconteceu a mesma coisa. Então, hoje, o Linux, quando a gente fala Linux, a gente está falando do QNU Linux, que é o Linux é somente o coração, o motor que vai, quando o sistema operacional funcionar, e todos os outros aplicativos, etc., ali são a parte do QNU. Então, esse projeto de QNU, feito pelo Richard Stallman, é um projeto maravilhoso, ele, mas é uma pessoa maravilhosa, só que eu não sei por que mergas dá, ele começou a pegar uma implicância tão grande como o mundo, e não só ele, como alguns devosos dele, também está chegando nesse extremismo, de dizer que o QNU é a utiliza de software proprietário, que o QNU é um software espião, tudo por conta de algumações, de facilidades que o QNU está tratando. Para quê? Para que o sistema operacional, o QNU, a distribuição QNU, seja levada para o usuário comum. A gente não quer saber o que é compilar um driver para estar funcionando na sua webcam, na sua headwires, ele não quer saber disso, ele não quer saber o que é ter que compilar um programa para ele estar utilizando. Ele quer saber simplesmente o quê? De pegar um sistema operacional, colocar um cdzinho ali no computador dele, e da maneira mais simples possível, ele ter toda a velocidade que as distribuições de do livro tem, toda a segurança que as distribuições de do livro tem no computador geral. É só isso que ela quer. Por isso que o lema do mundo é Linux para seres humanos. Não é Linux para aquela pessoa. Ele pode ser utilizado para um desenvolvedor, que a gente costuma dizer que são escovadores do BIS. Pode. Se a pessoa quiser compilar um programa no mundo que ele vai poder fazer, pode. Só que se a pessoa quiser simplesmente instalar o sistema operacional e já sair utilizando, ele também vai utilizar. Ele também vai ter essa facilidade. Então, eu não sei se por conta desse foco em que outras empresas estão vendo voltando os olhos para o mundo. Inclusive, empresas de desenvolvimento de jogos, que era uma das coisas que mais chegava, né, que algumas pessoas falavam assim, ah, eu até gosto do Linux, mas, poxa, eu não quero só trabalhar com o computador, com o Linux, eu quero ter jogos também, eu quero ter diversão, etc. e isso daí fez com que outras empresas, a partir do momento que o Ubuntu começou a ganhar uma certa popularidade, essas empresas começaram, então, a focar no Ubuntu e começou a melhorar os seus programas, portanto, houve um caso recente também, onde estava um problema muito sério em questão de drivers da NVIDIA, e que o Linux Gobert ficou pau da vida aí, fez um sinalzinho com o dedo lá para a NVIDIA, né, quem é que chegou a ver isso aí? O que que ele viu ali? Então, mas algumas pessoas aí viram isso. Por quê? Porque é muito complicado para o mundo do software livre vocês chegarem e pegarem e fazerem o computador funcionar 100%. Por quê? Porque as empresas simplesmente não se envolvem ou não liberam os aplicativos, os drivers, que são o programa que faz a comunicação entre o sistema operacional e o aparelho, a parte física do computador, para que faça ele funcionar corretamente. Eles não liberam. E ali, para que a comunidade através de engenharia reversa ver como que aquilo funciona e vai depender também da disponibilidade de programadores, da disponibilidade de que esses programadores também tenham acesso àquele tipo de hardware para fazer com que consiga fazer um driver compatível com aquele sistema operacional e mais aquele hardware que está dentro do problema. então isso é uma dificuldade muito grande para a gente, muito grande para quem mexe com sistemas livres. Bom, depois desse pequeno desabato, o que eu quero dizer para vocês é que o mundo ele vem crescendo e muito e talvez por conta desse crescimento algumas pessoas acabam tendo um pouco de inveja porque desde de 91 atrás a gente sempre vem ouvindo esse é o ano do Linux, esse é o ano do Linux, esse é o ano do Linux e nunca o Linux conforme as pessoas esperam que seja ao lado desse top conseguiu ser o que o mundo está sendo hoje. Só que o Linux, eu vou falar para vocês, o Linux ele é uma realidade, não é por dentro só do ponto não, bem antes o Linux já é uma realidade porque se hoje a gente falar assim vamos simplesmente desligar tudo o que existe de Linux, tudo o que a gente conhece como interconectividade vai passar. Porque se vocês imaginarem que boa parte da internet utilizam de distribuições Linux nos servidores, se vocês imaginarem na casa de vocês se vocês tiverem um goteador 99,9% olha lá se é um 100% de todos esses goteadores o que bota dentro dele para poder controlar a internet ali na casa de vocês utiliza o Linux o Android utiliza o Linux as televisões inteligentes utilizam o Linux então o Linux ele já é já é uma realidade não é que não é o ano ele pode não ser o ano naquilo que a gente conhece como software como a partir desse top são os computadores os notebooks os tablets pode ser que ainda não chegou nesse dia mas ele está chegando está sendo uma realidade já nos dias de hoje por isso que essas empresas estão focando para o mundo Linux não só no mundo mas o mundo está sendo aí vamos colocar assim um start para que essas empresas começassem a prestar um pouco mais de atenção nesse 1% que a Microsoft sempre disse que a gente não era que a gente não chegava a ser 1% de usuários de Linux tá muito bem esse rapaz aqui é um cúmulo apegando o nome dele é Mike de suporça ele é o responsável é a pessoa responsável pela existência do mundo tá ele em 95 fundou uma empresa na garagem da casa dele chamada Taut 95 em 99 ou seja 4 anos depois ou 4 anos ele entendeu essa mesma empresa que ele criou na garagem da casa dele por 575 milhões é muito agrada ele foi o segundo turista para ir para o espaço para ir para o espaço de verdade tá foi isso ele foi para o espaço ele pagou ali a bagatela de 20 milhões para fazer uma viagem para o espaço para dar uma colchinha e ver a terra lá de cima né por quê? porque ele tinha aqui só 575 milhões uma empresa que ele fundou no capital da casa dele e 4 anos depois estava valendo 575 milhões então e por que ele afastou isso? até eu quero estar ali né muito bem depois de 2004 de volta a terra ele fundou a Canónica a Canónica que é a empresa responsável pela existência do fundo junto com isso junto com a Canónica ele fundou a fundação o fundo e para fazer a fundação o fundo ele disponibilizou aí 10 milhões é uma boa né só que a realidade do fundo é que além desses 10 milhões que foram utilizados para lançar o fundo aí no mundo ele é livre a filosofia dele foi eu vou utilizar fazer um sistema operacional e nós vamos trazer ele para a comunidade e por trás dessa comunidade nós vamos dar um suporte que é o suporte da Canónica a cada 3 meses nós temos uma nova versão a cada 2 anos nós temos uma versão especial chamada LPS essa versão LPS para vocês terem uma ideia hoje ela tem a validade de 5 anos de suporte ou seja se vocês instalarem em uma versão LPS vocês podem ficar com ela durante 5 anos no seu computador que a Canónica vai estar suportando ela com atualizações quando a gente fala de suporte cabe aqui um parêntro que a questão de suporte tem dois tipos de suporte tem aquele suporte onde a empresa Canónica o fornece como suporte para instalar o sistema operacional de servidores e tem o suporte de atualizações de correções de várias as vezes a gente ouve aí de repente aparece na televisão assim ah a Microsoft em 2014 vai deixar de dar suporte ao Windows XP aí a gente fala assim pô mas isso não quer dizer que o Windows XP tem suporte tem suporte ele tem dois tipos de suporte também tem o suporte que é o suporte da Microsoft igual ao o Windows XP e tem o suporte que os técnicos da Microsoft vão estar atualizando corrigindo falhas ou provocando algumas outras falhas também tem que olhar o que aconteceu com o Windows 7 aí coisas de uma duas semanas absurdo aquilo então quer dizer assim é uma empresa que quando ela não tem problema que é difícil ela não tem problema é a casa que não tem problema para poder sair na mídia só pode ser isso tá bom então beleza vamos lá para o próximo slide a proposta do boom como foi aquilo que eu logo que disse para vocês é a facilidade de instalação é ser compatível com uma quantidade grande de dispositivos de hardware seja de equipamentos como os próprios computadores como smartphones como câmeras etc então para isso precisa que ter uma empresa grande de fortaleza desenvolvendo e dentro da luta que a grande maioria dos dispositivos consigam rodar perfeitamente no ponto tá suporte confiável né e aqui o que eu acabei de falar para vocês Linux para seres humanos ou seja facilidade para aquele usuário que está querendo vir para o mundo da liberdade para o mundo livre né mas não quer ter dor de cabeça ele quer simplesmente instalar o sistema operacional e já sair utilizando tá para perceber o mundo novo modo é a gente tem várias distribuições cada uma tem a sua particularidade né tem algumas que prezam por beleza tem umas que prezam por ser mais próxima do do Windows para que quando que a pessoa a pessoa saia do do Windows e venha para uma distribuição Linux não sinta-se tão perdida então eles procuram se aproximarem dos menos mais próximos do Windows possível tá o mundo ele presta pela elegância que é um sistema operacional bastante elegante e por último é fácil de você começar a mexer ele não precisa sabe criar novamente agora ela está ali é só você começar a utilizar eu ainda procurava para as pessoas assim você saber é assim então você está pronto para utilizar o ponto assim como outras distribuições também tem também esse nível de usabilidade mas o ponto é tão fácil que qualquer pessoa vai poder vai poder tá vocês conseguem utilizar seguro por quê porque ele roda no Linux ele tem o motor dele no Linux e milhares de aplicativos essa questão quando eu falo de milhares de aplicativos é isso que faz do nosso mundo de software livre ter mais segurança no caso do mundo aqui a gente tem a central de aplicativos na central de aplicativos vocês encontram praticamente tudo o que vocês precisarem sem precisar entrar em sitezinhos aí para tentar baixar um programinha e de repente naquele site vocês tem um programa mas tem que ir em um outro site para poder baixar um crackzinho e junto com esse crackzinho vocês recebem um presentinho para estar colocado no computador entenderam? aqui não vocês entram lá na central de aplicativos do mundo tem milhares de aplicativos vocês simplesmente escolhem o aplicativo tem desenhas que eu acho muito bacana é isso é que se você instalou um aplicativo no computador e você gostou ou você teve alguma dificuldade ou você de repente não gostou você pode entrar e fazer uma resenha do aplicativo pô esse aplicativo é muito bom então pô esse aplicativo não rolou muito bem no meu computador X porque as vezes pode acontecer isso por quê? porque quando que a gente está quando que nós estamos falando aqui de um sistema operacional livre a gente está falando também dessa dificuldade de fazer com que esses aplicativos sobrem em todos os arquivos tá então é muito importante esse feedback também que as pessoas dão através da central de programas e vocês vão ter aplicativos oficiais e pronto para instalar contenda para instalar eu já vim pronto para navegar na internet e não tenho a corgaria do internet que explora graças a Deus quem é que desenvolve para a web? bom a gente tem algumas pessoas que desenvolvem para a web e devem saber do que eu estou falando eu desenvolvo para a web também e eu falo para vocês é tão fácil desenvolver para a web o problema é desenvolver com internet e história não estou falando mentira o problema não é desenvolver para a web é muito fácil desenvolver para a web o problema é desenvolver com a porcaria da internet e história então infelizmente eu como desenvolvedor eu estou obrigado a ter uma máquina virtual porque também eu não vou nem fazer o output com as gramas do Windows só para testar a porcaria de internet e história e aqui não aqui a gente já vem de padrão com o Firefox o Firefox ele é rápido de usar ele tem toda essa liberdade porque ele é livre bastante seguro mas vocês não precisam ficar com ele vivo através da central de aplicativos vocês podem escolher outros navegadores também para quem utiliza o Chrome e gosta do Chrome tanto pode utilizar o Chrome como vocês podem usar a versão livre do Chrome que é o Chrome dentro da central de aplicativo do mundo também suíte de escritório quando a gente instala o Windows a gente só tem um sistema operacional não é? aí a gente vai precisar de um pacote de Office caso não queira fazer o texto caso não queira fazer uma planilha de cálculo caso não queira fazer um slide etc aqui não eu instalei o mundo ele já tem também uma suíte de escritório prontinha para utilizar agora com o LibreOffice uma ferramenta de escritório fabulosa pois não? LibreOffice só que o mesmo o mesmo da sua consistência pode informar de um ombro zero alto salvo salvo o único porém que cabe no parêntese aqui também é essa questão de extensão quem participou na minha parêntese aqui de manhã até falei disso sobre questão de, por exemplo portabilidade entre Corel e o Inkscape eu consigo importar ou exportar um arquivo do LibreOffice para o pacote de Office sem problema nenhum desde que eu não utilizo um recurso que seja único e exclusivamente do Office então se eu utilizar alguma ferramenta do Office que seja que ainda não tenha sido feita uma portabilidade então pode ser que ou desconfigure alguma coisa ali mas a partir de vez assim geralmente é sem vez mesmo não tem problema nenhum e vocês podem inclusive também salvar como computador para as pessoas que ainda tenham de utilizar o pacote de Office ah, mas isso acontece que eu não quero sair do Windows mas eu queria utilizar o o LibreOffice eu posso fazer isso? pode não tem problema nenhum vocês tem uma versão do LibreOffice para o plataforma o Windows também então assim só vai pagar para ter o Office quem quer tem dinheiro ou então vai cair naquela besteira de ah mas eu quero o Office que eu quero virar aí entendeu? oi? 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 é uma ferramenta tão poderosa que ele vale para o CorelDRAW inclusive ele importa ele importa quando ele fica na extensão de CDF do CorelDRAW desde que, como eu disse a pessoa que está trabalhando lá com o CorelDRAW, passa o desenho só em vetor, etc, não tira desenho específico, não vai ter problema nenhum então o DRAW é uma ferramenta poderosíssima para desenhos decoriais agora a questão de compatibilidade isso é complicado porque as vezes as pessoas falam assim ah, mas acontece que até que eu ia usar o LibreOffice mas eu recebo um documento em tal de X e eu vou abrir e sai tudo isso só que assim será que esse é problema do LibreOffice ou esse é um problema específico daquele stopper que criou aquela extensão? porque se vocês não sei se vocês sabem mas eu creio que a grande maioria sabe se eu tenho por exemplo o Office 2007 acho que é o 2007 que faz o DOCX 2007 a partir do 2007 então, a partir do 2007 começou a utilizar a extensão a extensão DOCX se eu tenho um 2003 por exemplo e quero abrir um DOCX eu tenho que instalar um pluginzinho lá para ele converter para que ele consiga abrir e se for uma extensão e se for uma extensão uma extensão não se for uma versão mais antiga do Office é provável que ele nem abra então assim se nem eles conseguem fazer esse tipo de compatibilidade como que a gente aqui utilizando de recurso de engenharia reversa vai conseguir fazer isso? se um CorelDRAW que você tem lá a versão X não sei das quantas lá a última versão X 49 sei lá e vocês querem abrir na X 48 vocês não conseguem abrir o inverso pode ser feito tipo se vocês fazem em uma versão mais antiga para abrir em uma versão mais nova sem problema mas se vocês fizerem em uma versão mais recente tentar abrir em uma versão mais antiga vocês não conseguem abrir isso é problema do que? é problema do Inkscape? é problema do Draw? não é problema da Draw é extensão de uma extensão privada uma extensão fechada e que a gente não tem acesso e que nem eles mesmo conseguem fazer essa interoperabilidade do que? ele já vem também pronto para vocês utilizarem e-mails e mídias sociais na versão antiga 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 né nossa versão 12 e 10 parece ser tão antiga versão 12 e 10 foi a penúltima versão porque tinha 25 agora já saiu a nova versão a 3.04 do mundo a gente utilizava uma empatia com o gerenciador 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 de 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 mídias sociais ai ele tudo mora agora com o nome para Friends foi mais bonito bacana lindo maravilhoso então no tanto no no Giver como no Friends vocês podem cadastrar as mídias sociais que vocês recebem direto integrado do sistema operacional conforme vai atualizando as mídias sociais ele vai avisando para você você não precisa estar com o programa aberto ele vai avisando para você tá e a gente também está pronto aqui com um gerenciador de e-mail fantástico chamado Thunderbird quem quem gosta de utilizar ou quem é uma pessoa bastante organizada e que usa bastante agenda etc junto com o Thunderbird vocês podem instalar um limizinho chamado LIDEN alguém conhece o LIDEN? um dois três três pessoas conhecem o LIDEN quem não conhece não sabe o que está perdendo o LIDEN é uma ferramenta maravilhosa através do LIDEN junto com o Thunderbird vocês podem agendar tarefas e que vocês podem sincronizar essa agenda junto com a agenda do Google e que se vocês tiverem um celular com Android vocês automaticamente vão sincronizar o app Thunderbird e mais o Android então quando faz vocês apontarem uma um elemento na agenda via Thunderbird ou lá pela web ou pelo celular a partir do momento que vocês tiverem com qualquer um desses aparelhos conectados na internet ele vai fazer a sincronia o meu que eu tenho em casa é uma festa quando toca uma arma porque toca em três lugares diferentes ele toca no celular ele toca também no computador de mesa por que? porque ele ta tudo ali integrado tudo pronto pra você mas mas música ser dispostível ele ta bem também prontinho tá pergunta é no Google ele é necessário testando permiso pra VIV não não você é assim na hora que você instala ele e até tem opções pra você instalar e mesmo que você não instalar a hora que ele for executar aquela extensão que ele não entendeu vai te indicar um plugin adequado pra aquilo mas ele instala é assim é tudo automático não para os mais conhecidos sim já vem de padrão já vem de padrão tipo o MP3 não é por exemplo tem já roda 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 e aqui tem a questão também de dispositivos vocês vocês podem conectar por exemplo o smartphone que tem algumas músicas ele já vai identificar vocês podem gerenciar todas as músicas através de passas através de pax então é pagã esse sistema de gerenciamento de música vocês não vão precisar instalar nenhum aplicativo que é o padrão dele tá vocês tá colocando uma cozinha lá que vocês estão trabalhando por exemplo vocês podem fechar vocês podem fechar o programa ele não fecha ele só vai é é tá uma semi fechada se é que existe semi fechada né ele vai sumir dali mas ele vai continuar trabalhando lá em cima esse computador sem sem registrações na tela pra vocês tá é bastante interessante você pode pesquisar também as músicas ele pode dar inclusive alternativas pra vocês pela internet fotos e vídeos aquilo que você falou sobre eles são de vídeo né também prontinho você já tem um player pronto pra tá rodando dvds pra tá rodando filmes ali baixados na internet gerenciador de fotos onde que vocês vão tá organizando através de álcool através de títulos do jeito que vocês pretenderem inclusive vocês podem até estar utilizando pra organizar o álcool tanto localmente quanto remotamente você pode utilizar pra de repente aí por exemplo que a gente está aqui em casa pra poder fazer essa integração nuvem com local como eu disse pra vocês milhares de aplicativos tudo isso através da central de aplicativos do mundo tudo é um clique basta um clique é dar um clique escolhe o programa dá um clique e bota sempre ele já vai baixar e vai ficar prontinho pra vocês outra coisa bastante interessante do mundo do Linux é que não tem aquele negócio igual do Linux você instala programas instala programas instala programas instala programas e o computador e o computador não né o computador continua a ser fogueira mas o sistema operacional vai decaindo de qualidade vai ficando cada vez mais bem a cada aplicativo que vocês instalam e depois que vocês instalam vai ficando cada vez mais bem no caso de qualquer distribuição em Linux isso não existe mas se desista do aplicativo ele desista o errado entendeu não vai não vai prejudicar o que isso vem de maneira alguma então aplicativos oficiais sem vírus e milhares de opções aí pra quem gosta de games aqui não foca tá pra aquelas pessoas que duvidaram né de repente jogar joga Calder Sky jogar Half-Life jogar Half-Life jogar Half-Life hoje isso já é uma realidade tudo graças a um pulpo graças a outras distribuições também sim mas graças a um pulpo que chamou a atenção de empresas pra que as empresas começassem a desenvolver jogos e a cortar jogos também não só desenvolver jogos mas não só desenvolver jogos cortar também aqueles nomes famosos que as pessoas estavam querendo jogar quem é que falava assim pô acho que meu amor de Deus eu quero jogar o pessoal que tem a maquininha rodando o Windows agora isso já é uma realidade tá e a Valve quando começou a cortar os jogos para o pulpo eles ficaram maravilhados e eles disseram não sou eu que estou falando não vocês podem pesquisar na internet vocês vão ver isso a Valve disse que os jogos que são rodados no Linux é muito mais rápido do que no Windows entendeu então pra vocês verem como que é a diferença entre vocês utilizar um sistema operacional que além de ser seguro que além de ser bonito além de ser prático etc ainda por cima é rápido e vocês vão aproveitar melhor o equipamento de vocês aqui está a outra parceira teve um CebraVal aí com o Adel e o Adel começou a distribuir uns computadores com o Google e depois acabou dando um mazerinho e as coisas e tal voltaram a distribuir só que agora a coisa ficou tão séria né que a Adel resolveu criar uma linha especial para a malware desenvolvida especialmente pra quem? pros gamers porque era essa turminha que ficaram ali infernizando né pra que que as empresas começassem a desenvolver jogos pra que começassem a ter um equipamento de 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 alta performance pra rodar jogos então através da Adel a Adel disponibiliza uma série de de computadores prontinhos focado apenas no público de gamers já vem inclusive com o palco instalado entendeu? bom para aqueles que sentavam esperando esse é o ano do linux esse é o ano do linux esse é o ano do linux e esse ano não está chegado o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte esse é o ano do linux esse é o ano do boom esse é o ano do boom e esse é o ano de vocês porque é pra isso que a gente está aqui é pra isso que a gente trabalha desenvolvendo aplicativos pra isso que a gente trabalha pra ter uma comunidade forte pra isso que a gente trabalha pra chegar aqui pra vocês e falar assim olha vocês podem contar comigo seja através de lista seja através do meu e-mail particular seja através de hangouts pela internet pra tirar dúvidas pra ter papo tem algum problema vocês podem contar com a gente por quê? porque a gente sempre pensa nisso linux pra seres humanos então a partir do momento que a gente lê logo pela letra essa filosofia de que nós queremos que todos sem exceção tenham acesso a um sistema operacional seguro um sistema operacional rápido um sistema operacional que atendam as necessidades de vocês sem que vocês precisam fazer malatarismo você que tem o conhecimento a oportunidade de como funciona o sistema operacional de como fazer um programa rodado daquele danado daquele computadorzinho que vocês têm isso daí pra gente é muito gratificante então volto a dizer pra vocês que esse é o ano do mundo é o ano de vocês a gente tem o suporte da comunidade como eu disse vocês podem entrar no nosso site no grupo brsp.com que agora é o site oficial da comunidade que nós resolvemos reestruturar novamente estamos com uma nova diretoria um novo grupo de pessoas trabalhando aí seriamente no nosso facebook tem ali a nossa página o do grupo brsp no twitter o grupo brsp a nossa lista caso vocês tenham alguma dúvida vocês tenham alguma pergunta vocês queiram saber como participar com a gente como fazer parte do nosso grupo basta se inscrever aqui através do do nosso site ou então mandar um e-mail pra nossa lista a gente vai dar todas as informações pra vocês que é assim a gente precisa de pessoas pra estar trabalhando com a gente pra fazer esse trabalho voluntário algumas pessoas perguntam pra mim assim você desenvolve alguma coisa? não, eu não desenvolvo eu não sou desenvolvedor mas então como que você faz pra ficar dando palestra etc com esse trabalho eu faço isso porque eu tenho uma dívida de gratidão com um software livre eu recentemente eu dei fazendo uns cálculos pra passar pra algumas pessoas e eu disse que pra você ter um computador eu tenho uma pequena empresa de comunicação ensai pra na minha empresa pra eu ter um computador só com um software proprietário pra eu desenvolver várias gráficas eu preciso de ter quase 15 mil reais somente de software quase 15 mil reais só então assim através do software livre eu não tenho gasto nenhum então eu me sinto na obrigação de fazer o que eu estou fazendo hoje aqui que é divulgando que é mostrando pra vocês dando a minha contribuição e a comunidade precisa de pessoas que fazem o que eu faço pessoas que fazem o que o Walter faz que é organizar um evento um livro maravilhoso como esse pra que vocês tenham acesso a esse tipo de informação e essa informação não fique restrita pra algumas poucas pessoas nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento de inglês pra poder fazê-la na tradução do nosso mundo tá? porque pra cada país pra cada distribuição que a gente tem a gente tem um time de tradução trabalhando por trás disso a cada três meses é uma nova versão que vem lá pronta mas que a gente precisa transformar ela toda na linguagem nativa pra que a gente consiga utilizar bonitinho pra que eu tenha tudo todo o meu computador todo o meu sistema operacional traduzido corretamente então nós temos um time de tradução a gente tem um time de marketing onde que trabalha com um desenvolvimento de camisetas desenvolvimento de uma série de coisas tudo focada no mundo a gente tem pessoas trabalhando com outras comunidades pra agregar conhecimento pra trocar as informações então assim esse trabalho é um trabalho bastante enorme é um trabalho difícil às vezes às vezes a gente até quer jogar o chapéu sabe? é tipo jogar toalha tipo tô cansado mas ao mesmo tempo quando que às vezes eu saio daqui e vejo uma galera dessa daqui e alguns que pararam na rua e falam assim ah, eu vi sua palestra cara, gostei cara você não quer instalar o mundo lá na minha máquina? eu vou testar isso daí pra mim é gratificante pra ganhar dinheiro porque é o que a gente chama de libertar aquela pessoa não que o outro sistema operacional seja tão ruim assim que eu acho que ele é ruim por uma série de outras coisas mas só pelo motivo de de que as pessoas vão deixar de ter um gasto pela pessoa que tem um software que ele sabe que ele tá rodando no computador dele que ele não é maléfico e que ele sabe se ele tem um pouco de conhecimento ele vai abrir o capô daquele carro ali vai ver o motor funcionando ele vai saber que aquele sistema operacional dele não tem problema nenhum que é seguro e que tem uma comunidade toda por trás trabalhando e isso é gratificante e pra finalizar tem aqui o meu contato esse daqui é o meu articular me perguntaram recentemente ah, e você tem um site lá do mundo caminas então eu tinha um site do mundo caminas só que essa correria toda ficou complicada mas eu tenho que gerenciar um monte de coisas e como que no meu blog particular se alguém tem que se dar do copinho aqui a gente acerta lá fora beleza? acerta lá fora então eu liguei todas as informações que eu tinha do mundo caminas para o copinho tá? tem o meu e-mail aqui edson.com.brsp.com vocês podem estar comigo em contato a hora que vocês fizerem o meu Facebook o meu Twitter e a minha página no nosso site tá bom? quero novamente agradecer a presença de vocês novamente com um prazer grande estar aqui pelo terceiro ano consecutivo espero que a gente tenha mais anos é... participando aqui e em outro evento também quero convidar vocês para dia 22 de junho nós vamos ter o primeiro mundo day lá em São Paulo tá? é... pode falar? tá é o seguinte galera essa aqui é a nossa camiseta oficial do mundo day eu estou com algumas lá no carro para poder vender para a gente poder levantar grana para poder fazer o nosso evento lá em São Paulo tá? então se alguém que vocês quiserem são poucas as camisetas que tem lá mas a gente também tem na lojinha loja.com.brsp.com e se vocês puderem ajudar a gente vai ser assim uma ajuda muito grande que a gente agradece de coração mesmo para poder fazer o evento ser aquilo que a gente pretende que seja até mesmo pelo tamanho do estado que a gente tem e que vale a pena a gente ter um time grande um time bacana do estado de São Paulo, tá? então agradeço de novo o convite de ter vindo aqui agradeço vocês por terem vindo e de ter percebiado a minha primeira palestra essa segunda aqui em todos os anos se alguém tiver alguma dúvida o que que ele levanta a mão? se sair alguns rumores aí que em meados de setembro vai sair uma versão mobile do mundo tem informação disso? então na realidade essa versão ela já está sempre pronta, né? ela já está sempre pronta já tem algumas pessoas rodando e desenvolvendo aplicativos para eles então essa questão de interconectividade do mundo no bairro não só do mundo no bairro mas também do mundo TV tá? então assim a família é um mundo é uma família grande a gente tem aí pra desktop a gente tem pra smartphone a gente tem também os tablets que vai ser a mesma do smartphone e tem também esse já no outro forno aí no outro TV tá? só pra terminar aqui mais rapidinho na família do mundo também a gente tem outras derivações a gente tem aí no mundo o nubundo o jubundo o nubundo o nubundo o nubundo o nubundo vocês podem entrar lá por sair do nubundo e vocês vão ver o nubundo da vida cada uma dessas distribuições aí ela tem um fórum diferenciado o nubundo por exemplo voltado pra educação né? a gente tem por exemplo o nubundo ele utiliza um sistema de gerenciamento de janelas que ele é diferente do que a gente utiliza na versão pai que é o ubundo que o ubundo a gente utiliza o gerenciador de janelas aí mas focado no iones que é bonitinho mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais pesado do que os outros então caso eu tenha uma máquina que ela seja um pouquinho mais modesta mas eu queira utilizar o ubundo eu posso utilizar sem problema nenhum utilizando uma dessas outras derivações pra vocês terem uma ideia hoje de manhã eu estava vendo um colega que eu estava usando um Facebook que ele colocou uma versão 13.04 num 386 usando a versão do grupo 1 então pra vocês verem como que vocês podem aproveitar muito bem e tem aquele computador que uma coisa de 3, 4, 5 até quase 10 anos atrás a Microsoft já falou pra vocês jogar no lixo e vocês não precisam jogar no lixo e vocês podem ter um sistema operacional no lixo tá bom? maravilla obrigado e até uma próxima tchau